Fala galera, Guilherme Sanches aqui vamos nós para mais um Nerd Talk Gameplay Hoje ainda falando sobre itens Tier Golden, The Lord of the Rings, Rise to War Vamos falar sobre o instrumento do mais sábio, do mais velho, aliás Vamos lá então, fiquem comigo Então tá aí, já voltamos para o vídeo que tu estava assistindo Só deixa eu te dar uma notícia muito dessa, que é sobre o meu livro Exato, eu vou estar com publicação, saindo agora, um livro chamado As Crônicas de Leférium Primeiro livro da saga O Legado, aliás, a saga é Crônicas de Leférium O primeiro livro é O Legado e essa aqui é a capa Mano, o livro é muito legal, tem menções a Senhor dos Anéis, Game of Thrones, Final Fantasy Pra ti que gosta desse tipo de conteúdo, é muito top O livro vai estar sendo autografado na Bienal do Rio, no dia 5 de dezembro Durante a tarde, no stand da editora Autografia, eu vou estar lá Então, se vocês quiserem me ver, dar um alô, etc, pode ir lá Se tu quiser comprar o livro, se tu estiver vendo isso antes da Bienal, ele ainda não está disponível para ser comprado Se tu estiver vendo isso depois da Bienal, o link vai estar aqui na descrição já de todos os vídeos do canal Então, antes da Bienal não tem como comprar ainda, porque o lançamento oficial é só lá na Bienal Depois da Bienal, o link já vai estar aqui na descrição Mas eu espero ver todos vocês lá comigo no dia Quem puder, é claro, estar no Rio de Janeiro, ir lá fazer uma visita, me dar um oi E, então, voltamos pro vídeo Aqui está, então, ele O Instrumento do Mais Velho Esse instrumento, ele tem uma historinha legal Principalmente pra quem leu os livros Não pra quem, infelizmente, só viu os filmes Porque nos livros tem um personagem chamado Tom Bombadil Que ele aparece ali na Sociedade do Anel E esse instrumento é do Tom Bombadil Então, ele diz aqui O velho Tom Bombadil é mesmo um bom camarada Azul claro é sua jaqueta e sua bota amarelada Ninguém jamais o apanha porque Tom é mais sabido Sua canção tem mais poder e o seu pé é o mais rápido Então, esse é o instrumento do Tom Bombadil Vamos ver que habilidades esse instrumento pode ter Ele pode ter recursos recolhidos mais 3% Que é um de criação melhorada Ele pode ter ataque relâmpago Primeiras quatro rodadas Comandante e exército 16% de chance de ganhar Vamos ver no máximo tudo, né? Primeiras quatro rodadas 100% de chance de ganhar a iniciativa Ele no máximo dele Unidades corpo a corpo aliada Dano causado mais 12% Poderil dos soldados Segunda chance Na quarta rodada Todos os aliados Remove todas as desvantagens E recupera 70% de PV Efeito modificado pelo atributo foco E heroísmo Comandante dano mais 18% E unidades aliadas dano menos 6% Então tu acaba perdendo dano ali E ganhando dano no comandante Eu não sei se esse heroísmo aí é tão legal assim Ela dá foco de comandante mais 4% Velocidade de comandante mais 10% Exército defesa mais 5% E velocidade de exército mais 5% Unidades corpo a corpo aliadas Dano causado mais 2% Com essa... Do jeito que ele veio pra mim Ele é ótimo pra botar em... Por exemplo Pessoas que precisam de velocidade E que vão usar corpo a corpo No meu caso aqui Eu não tenho ninguém específico Que se baseia em velocidade E corpo a corpo Então eu tô aonde? Eu tô pegando Que ele tá dando exército defesa mais 5% E tô aproveitando Que ele tá dando Unidades corpo a corpo aliadas E tô botando no Aragorn Que tá equipados com cavaleiro de cisne Que são unidades tier 4 Que são também No caso corpo a corpo Então eu tô aproveitando esse efeito No Aragorn Eu ainda não achei um comandante Em que esse item Do jeito que ele tá Se enquadra perfeitamente Mas velocidade de comandante Mais 10 Seria legal Pro por exemplo O Aldir Que usa Tem atributos que variam De acordo com a velocidade dele Então Todo item Ele pode cair Pra certo comandante Ou pra outro Dependendo disso aí Então pessoal Se tu gostou do vídeo E se tu é um bom camarada Como o meu velho Tom Bombadil Deixa o teu like aí Compartilha o vídeo Comenta Se tu tem outras dúvidas Outras coisas Que tu queira saber Te inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha com os teus amigos E etc E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau